...está na área principal em concreto, com 2,5 km de extensão e 196 metros de altura, que é o equivalente ao edifício de 65 andares. À direita de vocês, por debaixo da ponte, está o canal do desvio, que foi acabado durante três anos para desviar a leite original do Rio Paraná, e a medida que é construção a leite original do Rio Paraná, e a medida que é o governo do Rio Paraná, foi construído apenas para o descanso que há o reservador. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.